Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui nesse canal, gente, eu espero que vocês entendam que meu cabelo está tudo aqui desarrumado É porque o chá muito corrido pra mim hoje, acabei de gravar um vídeo, vou gravar isso agora e já já vou gravar outro Eu tô caindo aqui porque eu tô de coca Enfim, gente, eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês, que eu postei lá no meu Instagram as enquetes Inclusive se você não me segue, já corre lá pra me seguir porque é muito importante que eu vou ficar aqui agora fazendo vídeo Interagindo com vocês E eu fiz as enquetes lá pra saber se realmente vocês me conheciam e vocês voltaram lá e agora eu vim dizer pra vocês A resposta e vim dizer se vocês realmente me conhecem, né, vamos ver aqui juntos É, eu já vi, não vou ver ao vivo aqui agora porque eu já vi os resultados e já anotei tudo aqui Porque eu anotei um outro celular com o meu Instagram pra poder pegar os resultados E enfim, gente, eu vou ficar falando aqui, as enquetes vão aparecer aqui desse lado Ok? E vão deixando muito like aí, porque pra valer a pena o meu discurso Porque como eu falei, já gravei um vídeo hoje, vai continuar falando alto, né? Já gravei um vídeo hoje, vou gravar esse agora e vou gravar outro depois Enfim, gente, a primeira enquetes eu perguntei lá pra vocês o que eu preferi Ah, gente, inclusive muita gente entendeu errado, mas o que eu preferi, eu coloquei lá o que eu prefiro Então se você entendeu errado, me desculpa, mas foi o que eu prefiro, tá? Enfim, gente, a primeira pergunta que eu fiz lá pra vocês foi Eu prefiro doce ou salgado? E 63% das pessoas votaram que eu prefiro doce e 37% das pessoas votaram que eu prefiro salgado E na verdade, gente, eu prefiro doce, então a maioria das pessoas acertou que eu prefiro doce Desculpa pra vocês, que acabou de só baixar e ficou um pouco sem claridade o vídeo Mas mil desculpas, tá? Vamos continuar gravando mesmo assim Enfim, gente, a segunda enquete foi essa daqui, que tá passando aqui do lado, que eu deixei Prefiro meu cabelo liso ou cacheado E 63% das pessoas votaram que eu prefiro liso E 37% das pessoas votaram que eu prefiro cacheado E sim, gente, eu prefiro meu cabelo liso Então vocês acertaram aí, que votou em liso, tá? 63% das pessoas votaram que eu prefiro liso A terceira enquete que eu botei lá foi Nasci em qual mês? Novembro ou outubro? E 63% das pessoas votaram que eu nasci em novembro E 36% votaram que eu nasci em outubro E na verdade, gente, eu nasci em outubro Então vocês quase não aceitaram, né? Então lembre-se, gente, eu nasci em outubro No dia primeiro de outubro, quero presente A outra enquete que eu postei, a quarta enquete foi Sou de qual estado? Eu botei Piauí ou Pará Porque, tipo, são dois nomes bem parecidos E eu já falei aqui no canal de qual estado que eu sou E eu sou do Piauí E 93% das pessoas votaram Piauí E 6% votaram em Pará Então, gente, quem votou em Piauí tá certo, tá? Eu nasci, eu nasci, ó Eu sou, é, eu nasci no Piauí Eu sou do Piauí A quinta enquete que eu postei foi Qual cor eu mais gosto? Preto ou rosa? E 87% das pessoas votaram que eu gosto de preto E 14% das pessoas votaram que eu gosto de rosa E sim, gente, eu prefiro preto Antes eu gostava muito de rosa Quando eu era mais novinha Eu gostava muito de rosa Tudo meu eu queria rosa E eu mudei meu pensamento Eu acho que o preto é uma cor, assim, bem bonita Que combina com tudo Então agora eu gosto muito de preto A sexta enquete que eu postei Sou casada ou solteira? E, gente, eu falo muito aqui no canal Que eu sou casada, que eu moro junto Mas 30% das pessoas falaram que eu sou solteira E 69% das pessoas falaram que eu sou casada Gente, eu sou casada Tipo, não casada no papel Mas eu moro junto e fui casada Não sou solteira E a outra eu coloquei Prefiro perfume masculino ou perfume feminino E 61% das pessoas votaram que eu prefiro perfume masculino E 39% das pessoas votaram que eu prefiro perfume feminino E, tipo, tem uma confusão, assim, na minha cabeça Que, tipo, assim Eu gosto de perfume masculino Porque ele é mais forte E na minha mente dura mais E o feminino porque tem um doce Um cheiro, assim, doce Um cheiro suave Então eu fico meio que na dúvida Mas, tipo, se for pra mim preferir mesmo Eu prefiro usar um perfume masculino Mas agora eu tô mais nessa vibe de usar perfume feminino Porque eu não sei, mas Eu tô, na verdade, eu tô entre dúvidas Mas eu realmente gosto de masculino E a outra pergunta, gente Espero que vocês não fiquem chocados Só que eu A pergunta foi Gosto de animais? E 86% das pessoas falaram que sim E 14% das pessoas falaram que não E sim, gente Por incrível que pareça Eu não gosto de animais Tipo, não é que eu não gosto Porque eu não tenho um apego Não tenho vontade de ter gato Não tenho vontade de ter cachorro Não tenho vontade de ter nada Até quando eu era pequenininha O único animal, assim, que eu gostava Que minha avó, meu tio comprava pra mim E era pinto, sabe? Pintinho Filho da galinha E sim, gente Eu criava Na verdade, eu colecionava Tinha vários De todas as cores No tempo, lá na minha cidade Eles pintavam os pintinhos E vendiam cada um por 2 reais Então, meu tio comprava vários pra mim Eu fazia a festa Eu amava muito O cachorro, o gato Nunca foi meu Nunca foi meu tipo, sabe? Não é muito minha vibe Gostar dessas coisas, não E sim, gente Quem votou que não Vocês estão super certos Eu não gosto de animais, não Mas, tipo assim Nada contra, né? O que eu faço mais? Espero ou deixo esperando? Gente Pra falar a verdade Antigamente Eu deixava Não, na verdade Antigamente eu esperava mais Tipo, quando eu ia sair Tipo, se eu ia sair 8 horas 5 horas Eu já tava arrumada Eu ficava lá esperando Mas agora eu não sou assim Eu deixo tudo pra última hora Então eu Tô acostumando agora Deixar esperando E 42% das pessoas votaram Que eu deixo esperando E 58% das pessoas votaram Que eu espero Então quem votou aí Que eu deixo esperando Não acertou, viu? Prefiro cabelo longo Ou cabelo curto Gente É outra coisa que eu tenho pra falar Meu cabelo Ele é enorme Eu acho enorme E eu prefiro cabelo longo Porém Eu tô assim No meu pensamento Eu tô querendo fazer uma loucura Eu tô querendo cortar Meu cabelo bem curto Então se eu fizesse Se eu fizesse a loucura Que eu tô pensando aqui na minha mente Eu vou mostrar tudo aqui Pra vocês no canal Então Vocês vão ver Mas tipo, preferência mesmo Eu prefiro longo Só que tipo Eu sempre usei meu cabelo longo Nunca cortei ele Pra não falar que eu cortei Eu sempre cortava as pontas, né? E é isso, gente Eu quero mudar um pouco E 88% das pessoas votaram Que eu gosto de longo E 12% das pessoas votaram Que eu gosto de curto E pra falar a verdade Eu gosto de longo Então quem votou aí O longo Vocês acertaram E a outra enquete Foi que eu coloquei Que eu prefiro Comer ou dormir E 75% das pessoas Votaram que eu prefiro comer E 25% das pessoas Votaram que eu prefiro dormir E sim, gente Eu prefiro comer Do que dormir Tipo, também não é uma preferência Porque depois que eu tiver Mais T Tipo, eu quero dormir Mas não posso Então eu prefiro comer Gente, a outra enquete Que susto Só pra você derrubar a câmera A outra enquete foi Que eu prefiro suco Ou refri 22% das pessoas Votaram que eu prefiro suco E 78% das pessoas Votaram que eu prefiro refri E na verdade Eu prefiro refri Do que suco Mas depende, né? Se eu for numa lanchonete Ou num restaurante E tiver lá um Suco natural De maracujá Em uma copa Eu vou preferir o suco Mas, tipo Gosto mesmo É de refri E a outra enquete foi Que eu prefiro Short ou calça Eu prefiro o que, amor? Short ou calça? O que que tu acha? O que? Short Ele disse que eu prefiro Short, né? 93% das pessoas Votaram que eu prefiro Short E 7% das pessoas Votaram que eu prefiro Calça E pra falar a verdade Eu prefiro short Quem me conhece Sabe que eu prefiro short E a outra enquete foi Prefiro vestido Ou saia Gente, eu não sou muito De usar vestido E em saia Antes sim, né? Mas agora não Quase não uso Na verdade Nem tem uma em saia Eu só tenho uma E eu nem uso Mas se for pra preferir Entre vestido e saia Eu prefiro usar saia 53% das pessoas Votaram em saia E 47% das pessoas Votaram em vestido Então quem votou em saia Vocês acertaram Prefiro roupas longas Ou curtas 27% 20% Desculpa 20% votaram Que eu gosto de longas E 80% Votaram que eu gosto De curtas E na verdade Eu gosto de roupas Bem curtas Não é nem curtas É bem curtas Mas tá casada Ah, sou casada Mas não tem nada Vocês ouviram Prefiro frio Ou calor 70% das pessoas Votaram que eu prefiro Frio E 30% das pessoas Votaram que eu prefiro Calor E pra falar a verdade Eu prefiro frio Então quem votou em frio Acertou E graças a Deus Só tá voltando Então vai ter mais Ficar mais claro o vídeo Graças a Deus E a outra enquete foi Prefiro coca Ou fanta Gente, se me der uma Fanta laranja Eu bebo Porque bebo mesmo Mas não gosto Agora se você me perguntar O que eu quero Se eu quero uma coca Ou se eu quero uma fanta uva Eu vou preferir a fanta uva Mas entre marcas mesmo Eu prefiro a coca Então 91% votou Que eu prefiro coca E 9% votou Que eu prefiro fanta E quem votou na coca Acertou Porque eu prefiro coca Prefiro praia Ou piscina Gente, pra falar a verdade Eu nunca fui na praia Mas eu acho bem bonito assim Acho bem Acho que deve ser muito top Você ir na praia E 57% das pessoas Voltaram em praia E 43% voltaram em piscina E sim, gente Se for questão de preferência Eu preferi ir pra praia Mas infelizmente Eu nunca fui Então quem votou Que eu gosto mais de praia Acertou Então eu gosto mais de praia Mesmo sem ter ido Sabe? É uma expectativa Eu acredito Que se eu fosse Ter uma realidade Que realmente é boa Prefiro funk Ou sertanejo Gente, quem votou Que eu prefiro sertanejo Não me conhece De jeito nenhum Porque sabe Que eu não gosto de sertanejo Eu amo funk Então você vê Que eu já tô lá mexendo a rapa E gente 91% das pessoas votaram Que eu gosto de funk E 9% votaram Que eu gosto de sertanejo E sim, gente Eu gosto de funk E dupla sertaneja Como eu falei Nem sertanejo eu gosto Mas se fosse pra mim Eu vim Uma pessoa falou Ah, vamos ouvir um sertanejo Você quer ouvir de Maiara, Maia Isa Ou Simona e Simara Com certeza eu ia Ouve uma música De Simona e Simara Prefiro açaí Ou sorvete Acho que eu não falei A pontuação, né Mas 56% das pessoas Falaram que eu gosto De Simona e Simara E 44% falaram Que eu gosto De Maiara e Maia Isa E quem votou Em Simona e Simara Acertou Prefiro açaí Ou sorvete 71% votou pra açaí E 29% votou em sorvete E pra falar a verdade Eu prefiro sorvete Açaí é muito bom Antes eu não gostava Mas agora eu gosto Mas se tipo Me dá um cascão Daqueles grandão Assim Um pote de açaí Eu prefiro cascão Prefiro sair Ou ficar em casa Gente Antes eu era muito Roeira Eu preferia sair Ficar dentro de casa Eu ficava muito fedeada Eu não queria o dinheiro nenhum Mas agora eu prefiro Mais ficar em casa Num lugar que eu saio Mesmo pra casa da minha mãe Ou ir pro posto Ou resolver alguma coisa Que seja bem útil Mas pra mim E sair Eu não saio não E 77% das pessoas Votaram em sair E 32% Votaram em ficar em casa Quem votou em ficar em casa Eu prefiro sim Ficar em casa E eu prefiro Sérgio Zofio Sim, gente Outra coisa Antes da ter a Maite Eu assistia muita série Tipo Aquela série The Walking Dead Que era de zumbi Cara, eu amava Muito, muito mesmo E aquela outra Punho de ferro Alguma coisa assim Eu assistia Tipo assim Se eu assistisse E acabasse as temporadas Que tinha gravado Que no tempo Tava bem no auge Então eu não tinha Nem todas gravadas ainda E aí Eu podia assistir 10 vezes Que eu não enjoava Gente Eu amava, amava, amava The Walking Dead E eu não tinha medo E agora mudou muito Porque eu tenho muito medo Dessas coisas Então eu nem assisto mais Em questão de assistir Sério filme Eu prefiro filme Porque a série Eu não tenho Tipo assim Muita paciência Mas eu também amo Muito série Mas filme Eu gosto de ver o final O que vai acontecer Então filme Pra mim Eu acho que é melhor Prefiro chá Em café Muita paciência Chocolate branco Todo mundo Todo mundo aí Se inscreve no canal Porque vai me ajudar Bastante Assista esses vídeos Até o final Todo vídeo que eu postar Assista o vídeo Até o final Porque é muito importante Pra mim Então é isso gente Um beijão E até o próximo vídeo E sim gente Esse vídeo ficou muito grande Mil desculpas Mas aqui eu botei Muita enquete lá E se vocês fizeram Parte 2 Também eu posso fazer E é isso E até o próximo vídeo Tchau